Esse é o pique, a partir de agora, só a putaria, vou começar na abertura de leve Ei psiu, é você mesmo, gosto muito hein Orquino Martins, Orquino Martins Cabaré dos Mandioca, aonde a putaria rola solta Desse jeito tá foda, causada no Youtube, causada na porra da página, briga na porta do colé Pau quebrado, tudo por causa dele, de DRT DJ RD, pica do bagulho, um DJ da sacanagem Cabaré dos Mandioca, cabaré dos Mandioca DJ RD, esse é o ritmo do MC Alexandre RD é especial, eu dou pra ele qualquer hora RD é especial, eu dou pra ele qualquer hora Ah, cê tá brincando né, quer mexer com o MC Alexandre de DRT, vai ficar enguiçado Aqui é máquina de lançamento, e você não lança nada Esse é o bairro do Martins, vamos porque é um papo, é um papo, é um pedido, é um pedido O ritmo não pode parar, volta a calcinha pro lado porque o RT que chegou no bagulho Vai te pegar sério, tô raiva do mundo Esse é o pique, a partir de agora é só putaria Ela manda foto da chachata me seduzindo toda É hoje, é hoje Hoje é só no botão, só no botão Pra nossa tropa não paga pensão Hoje no palito Martins Olha o conselho que a mãe deu pra filha Dá, 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 dá da Tá ocupando em... Tá ocupando em... Tá ocupando em... Tá ocupando em gra vidades Dá ocupando em gravidades Se ó volar em que o because E aí você olha o comselho que a mãe deu pra mim Da Uta o Uta o Uta Tá ocupando em... Tá ocupando em... Tá ocupando em grave Hoje no palito e mate, hoje no palito e mate É hoje, é hoje que o Rd quando tá chota É hoje, é hoje que o Percalas quando tá chota Bota na boca, bota no cu, tiro do cu e batran na boceta Boato na boca, pato no cu, tiro do cu e gosto na boca Nenjocau, nenjocau de citum, nenjocau buceticum Nenjocau, nenjocau buceticum Nenejocau, nenjocau, nenjocau buceticum Nemanja a mocora na pica, castrita na boca Nemanja a mocora na pica, castrita na boca Tchan, 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 tchan Desi, eu vi bagansi, em liderança Aê, fatura, ossurda, só brava, só lançamento, só novidade, aproveita a mulher, caralho É o bonde do Brookly, valeu, as brooklete, ascafa do Martins, vamos junto, dê perna longa Seu malvado, é, que beijo gostoso, seu malvado, nem feita a noite passada, seu malvado, é, que foda gostosa, sua safada Teu manda sensato, teu manda descer, tu besta, teu manda chupato, chupo Parado de novinha, você tá melhor que porra Seu batalho comportou na pinha, e cê vai ver Seu batalho comportou na pinha, e cê vai ver Seu batalho pega por cima da pinha Seu batalho de seguida eu prendo entre você Seu batalho pega por cima da pinha Seu batalho de seguida eu prendo entre você Vendo o pique, sua safada, cojetou pra ser da linha Pisco a serepinha, pisco a serepinha Pisco a serepinha, pisco a serepinha Pisco a serepinha, pisco a serepinha Então tu pega o telefone, debautei a tela Faz o seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Faz e der uma vontade, com a minha geração Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Faz e der uma vontade, com a minha geração Pisco a serepinha, pisco a serepinha, pisco a serepinha, penserá Cê meca trefe ceguinha, cê meca trefe ceguinha Mais um ano se passou e cê não sai na sultaria Cê meca trefe ceguinha, cê meca trefe ceguinha Deixei minha mulher em casinha e falei na sultaria R.D.S.P.C.O. eu dou pra ele qualquer um R.D.S.P.C.O. eu dou pra ele qualquer um Tu é cachorra, tu é safada, aí na cama tu é puta Pachorra, safada, na cama tu é puta Vai começar a sequência da traça Nós dá o trem da vincetinha, o trem da vincetinha Daqui mora pra mamãe, e acho que mora sozinha Nós dá o trem da vincetinha, o trem da vincetinha Daqui mora pra mamãe, e acho que mora sozinha Só caneando a piroca que só tá gostando Só caneando a piroca que só tá gostando Só pode gostosinho, só bota ele bota Que piroca grande, a bota que é só P.L. vai te comer, vai gozar da sua cara P.L. vai te comer, vai gozar da sua cara Valeu menor P, tomo junto seu viado É hoje, é hoje, que o biloca come tocha É hoje, é hoje, que o biloca come tocha Desse achotando, desse achotando, desse achotando o talho É desse jeito que o pai gosta É desse jeito que o pai gosta Desse cachota, desse cachota, desse cachota, desse cachota, sabe Desse cachota, sabe, para desse cachota, sabe Para desse, 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 desse cachota, sabe Desse cachota, sabe, para desse cachota, sabe É hoje, é hoje, que o biloca come tocha é o que é hoje Renatão, seu puto O P.L. faça a morte O P.L. faça a morte P.L. vai te comer, vai gozar da sua cara P.L. vai te comer, vai gozar da sua cara Mulher gostou de amor Mulher se traca com carinha C.L. faça a morte P.L. faça a morte Mexa a trevo ceguinha Mexa a trevo ceguinha Mais um ano se passou e nós vai ir na futaria Mexa a trevo ceguinha Mexa a trevo ceguinha Deixei minha mulher em casinha e falei na futaria Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Um, dois, três, quatro, pau pra eu não aceitar Se eu vou sentar, eu vou sentar outra vez nesse peru Se eu vou sentar, eu vou sentar outra vez nesse peru É essa fama de perverso que deixa ela molhada É valor botadão na Jack, chato de leitina É essa fama de perverso que deixa ela molhada É valor botadão na Jack, chato de leitina Valeu, Ronald da Coruja, tamo junto E o que tu não sabe, eu vou te apresentar GGB, GGB, da tropa do Enguiça GGB, GGB, da tropa do Enguiça Sou eu mesmo, porra Ele, ele pique, safadex, com fama de vagabundo GGB, GGB, da tropa do Enguiça Bela, senta pros vagabundo, senta pros vagabundo Senta pros vagabundo, senta pros vagabundo O GB, o GB, te come, te come escondido O GB, o GB, te come, te come, te come, te come, te come escondido O GB, o GB, te come, te come escondido GGB, te come escondido GGB, te come escondido Pão no cupom, na xereca, só chata de ela amassei Pão no cupom, na xereca, só chata de ela amassei Ela se arrepende, ela se arrepende Repende leitada, que na cara tem no tapim Pão novinha, se eu te pego desse jeito, lembraçada Pão no cupom, na xereca, só chata de ela amassei Pão no cupom, na xereca, só chata de ela amassei Pão no cupom, na xereca, só chata de ela amassei Ela se arrepende, ela se arrepender Chico é bandido, vagabundo Sabe muito, Chico é vagabundo Não adianta, hoje tu vai rodar Nem pensar em inventar, desculpinha Seja um artista, só tem que dar Se enlouqueceu quando o filme é rota Se você tá postando quando o filme é de tudo Se hoje der pro DJ é rir Amanhã tu vai querer dar de rir Tenta de novo, sua puta Fica gostoso, maluca Desse jeito, cheio de tensão Minha piroca machuca, sua ponte Desse jeito, cheio de tensão Minha piroca machuca, sua ponte Minha piroca machuca, sua ponte Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Vão no cupom, meu cheiro... Ela ficou de quatro E o bumbum mexendo Ela olhou pra trás Quer ver o pau lá Foca nesse, foca nesse movimento Foca nesse, foca nesse movimento Foca nesse, foca nesse movimento Ela, ela é melhor que da ti Tem de quatro no peru, tem de quatro no peru Tem, tem piranha, tem, tem piranha Ela inventou uma moda que agora virou um vício Ela inventou uma moda que agora virou um vício Ela tomou bala chupando meu Valeu gordinho do Catarina Chupa, chupa, chupa essa safada Chupa, chupa, chupa essa danada Chupa, mas não me baba, não me baba Que agora vai leitinho no seus peito e na sua cara Que agora vai leitinho no seus peito e na sua cara Foi o DJ RD que te comeu safado Foi o DJ RD que te comeu safado Pra trocar do Matins, que te comeu safado Pra trocar do Matins, que te comeu safado Tu tá fazendo pé aqui, alguma coisa tá querendo Tá tupia aqui, algo tá acontecendo Eu sabia que eles estavam te comendo Eu sabia que eles estavam te comendo Ela passa uma perna por cima de mim Ela passa uma perna por cima de mim Que 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 de que 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 Fica no pão, fica no pão, fica no pão Pesta minha piroca, faz uma sede com a bunda Senta, senta, senta Pula na sua piroca Senta na sua piroca Pula na sua piroca Senta na sua piroca Vou pulando em gel pipoca Novinho tu te agama Tentando na sua piroca Só pra mim ver seu gozo Tentando na sua piroca Só pra mim ver seu gozo Tentando na sua piroca Só pra mim ver seu gozo Tentando na sua piroca E aí DJ, esse é o ritmo do MCLC Então desce vodiquinha Então desce vodiquinha Que a menina se solta Então desce vodiquinha Que a menina se solta Soca, soca, socadinha Na buceta das cocota Soca, soca, socadinha Na buceta das cocota Soca, 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 soca Toca, soca, tira, soca Vai botando na chachota Eu vou botando, 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 botando com foco E te chamo, te chamo, te chamo, te chamo de cadela Tua pentada sem tirar de dentro, tá se achando a rainha da foda Valeu, teteu da penha Que a menina se soca, 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 socadinha Na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha Na buceta das cocô Soca, soca, socadinha Na buceta das cocô Soca, soca, socadinha Na buceta das cocô Sete a cara, tia, quer socadão Sete a cara, tia, quer soca, toca, 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 toca Me é mergido, martins, quero que bata a chanta hoje só um pouquinho Seu Fica e se quatro, bota a mão, landando o pé na sequência do machuca Se machuca, machuca, se machuca, se machuca, se machuca, se machuca, se machuca, se machuca PEDEMONICAPA Valeu, baltá, já Baila, bata, bata Oh, 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 tira Tch, tch, tch Tch, tch Tch, tch 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 Uns douto pelas pátila O sol de 21 balinhas me deixou acelerada O soldeio que é muito pra Deus Quasha tá aprendendo Senta na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, então pode sentar Vem sentar, vem sentar, vem sentar, vem sentar Vai jogar de pé na beira, vai jogar de pé na beira Bota, bota, joga na jereca, bota, joga na jereca Joga e xota, joga na buceta Danie Lиса chupou Danie L JeepER Pedra 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 É o bicho, troca do Martins Tudo dois, tudo lindo, passa nada Pra fazer uma putaria, R.D. do Martins vai me comer Esse é o DJ, dois é e mete o pica na mechota A tropa do Martins que fudeu minha cheira A tropa do Martins que fudeu minha cheira Pode empinar, pode empinar Chegou a hora, joga mulher Joga pro alto, visão do pão Joga pro alto, visão do pão Joga pro alto, visão do pão Tá com vontade de imitar Vem que hoje eu tô querendo Vai fudendo, vem fudendo, vai fudendo, vem fudendo Então faz o movimento que o DJ vai te contendo Vai fudendo, vem fudendo, vai fudendo, vem fudendo Então faz o movimento que o DJ vai te contendo R.D. do Martins R.D. do Martins R.D. do Martins Quero que bota na chota hoje só um pouquinho Fica de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Tava lá no bartins que a piroca durona Só esperando a putinha passar Ela passou e já levei pra minha treta Falei pra ela que eu quero transar Vou transar, vou transar, vou transar, vou transar Abre a boceta tua filha da puta Que oаются topasolose vai te machucar Abre a boceta tua filha da puta Que o이면 e de que vai te machucar Abre a boceta tua filha da puta Que o 방법 e de que vai te machucar Thing e a chota dela Foi a noite toda, uma churra de piroque, imagina Machuquei a porta dela Foi a noite toda, uma churra de piroque, imagina Meu tio te machuca sim Meu tio te machuca sim Machuca ela, machuca ela, machuca ela O Beto Lossi, ele tá foda, orquestrando a putaria DJ RG tá foda, orquestrando a putaria Faz piranha, faz piranha, faz piranha, faz piranha Falou pro DG da Lira, valeu! DJ RG, DJ Gato Lossi, os buracos é tomate Abre-peng, 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 abre-peng Não tem como pecta, vai entrar na porta Vai ônibus aí, vai curtida aí, siga aí, porra Esse é o meu exemplo de um e a dobra mostra Deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar Faz piranha, vou te fazer gosar Vou te fazer um carinho Porra saco beco, tu fuzio no seu grê Brota, brota, de Jerry deva te amassar Brota no Martins, Bertolossi vai te amassar Brota, 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 brota no Martins Brota, brota, brota no Martins, Jerry deva te amassar Brota, brota no Martins, Bertolossi vai te amassar Fui trajado que ele brotaram 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 Tudo de peça da John John Não dando confiança não Nem pra mim nada do bundão Querem assuntar, sai safada Elas falam que o bonde é cheio de marra Bebê, quem tem marra é puta A tropa do Martins Só para na postura, hein? Os amigos que tão de glock rajado Os amigos que tão de furalado Os amigos que tão de glock rajado Sarra, 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 sarra Vai, sarra, não é safado Sarra, 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 vai, sarra, não é safado Sarra, 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 sarra Olha o Mumu do Tuiu Tio Que o Helica não para, sarra Ebolei todo, galera Mumu do Tuiu Tio Tá injeçando de furalado Barcelona não para Trajado não para Tá injeçando de furalado Cordão não para Coelhão não para Tá injeçando de furalado Filhão não para 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 Tá injeçando de furalado Sarra, 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 sarra Marra, pega a visão aí, ó Marra, pega a visão aí, ó R.D. Mirtolose, vocês gostam pra caralho que eu sei, mano Ela quis dar golpe em nós Vê leozinho, seu viador Achou que eu esqueci de você, mulher Mirtolose, galodão Os amigos cheios de ódio pra tacar no seu burrão Pica, pica, pica Com o bumbum tremendo Souja, 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 sou Cpp, cp curCom, cpc mimb um cc com ele Esta só no botão, esta pa na satampa não taga pensões, esta só no botão Caralhos, esta só no botão, esta pa no satampa não taga pensões, esta só no botão Esta pa na satampa, não taga pensões Esta só no botão Esse é o Pique, valeu, saideira Logo após vou mandar alô pra rapaziada do Facebook Lá, valeu, tomo junto Baixe, compartilha, ajuda o seu parceiro Aí, ó, como Esse é o Pique, valeu, quem gostou deixa o like Daquela reposta lá no som de Cloude, valeu Tomo junto Bucú, bucú. Bucú, bucú. AI, R. D., O. Pírica do bagulho. Tchau, tchau, tchau